Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E hoje eu estou aqui com os meus anjinhos Eles vieram estar aqui participando do programa Fazia tempo que eles não punham a cara aqui, fazia muito tempo Que bom poder estar com você em mais um programa Cuidados para acalmar a alma E hoje nós vamos ouvir o Evangelho Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40 Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus Que negam a ressurreição E lhe perguntaram Mestre Moisés deixou-nos escrito Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva A fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora, havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete Todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição Ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida Os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam Nem eles se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus Porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou Na passagem da Sarça Quando chama o Senhor O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos Pois todos vivem para ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste bem E ninguém mais Tinha coragem de perguntar Coisa alguma a Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Essa passagem Ela tem uma importância Muito grande para nós Porque assim Embora Uma situação muito Muito nada a ver Que eles criam ali Para Para questionar Jesus Sobre a ressurreição Dos mortos Então O que eles estão questionando Mas se existe Ressurreição E se a mulher Ela casa de novo De quem que ela é Mulher na outra vida Vamos pensar Trazendo para os dias de hoje Nós não temos mais Essa obrigatoriedade Que tinha naquela época Imagina O que eles prezavam Era a descendência Um Homem que não deixava a descendência Era Tinha Era uma vergonha Então O outro irmão Tinha que ir lá Fazer esse papel Mas enfim Hoje nós não temos isso Hoje Nós sabemos que o sacramento Do matrimônio É até que a morte O separe Tem pessoas Que optam por casar Novamente E elas não estão Fazendo mal nenhum Né Elas não estão Fazendo mal algum E tem pessoas Que não optam por casar Né Elas Ah padre Eu não quero me casar Eu Né Tenho somente Quero guardar Memória Né Do Do meu falecido esposo Da minha falecida Esposa Né E também É um É uma outra vivência É uma outra forma Né Não Não tem erro Nem em A Não tem erro Nem em B Né Eu acho que isso é muito Muito individual Mas aí Ai E tem aquelas pessoas Que pensam Ah mas A pessoa que foi Deve estar em sofrimento E não Eu acho que O meu entendimento É que As pessoas Que já cumpriram A sua missão Elas entram Numa outra dimensão Que elas não pensam Mais como nós Né Elas não pensam Mais como nós O pensamento É totalmente Diferente Né E outra coisa Que eu Que eu tenho certeza É que quem vai Quer que as pessoas Que ficam Fiquem bem Né Não vejo Não vejo De uma forma Diferente dessa Mas enfim E aí entra Essa situação Jesus Na sua resposta Sabe o que ele está Tentando dizer Ele está tentando dizer Olha A A organização Social Do reino dos céus Não é igual A organização social Né Aqui da terra Nós vivemos Nós temos As nossas Regras sociais Nós temos As nossas A nossa forma De se organizar Não é a mesma Do céu Jesus fala Lá ninguém Se casa Ou se dá Em casamento Não Né Não é Esta mesma Regra A pessoa fala Mas padre Lá eu Eu vou conseguir Reconhecer Minha mãe Eu vou Eu acredito Que sim Né Eu Eu quero poder ali Olhar para todas as pessoas Que já Já partiram Amigos Familiares Eu quero poder Sentir esse Esse carinho Mas embora Entendendo que é de uma outra forma Né Eu gosto muito de uma fala Que o Que o padre Fábio de Mello Lí Em uma das suas pregações Ele falava assim Que É É muito difícil A gente falar Do reino dos céus Com Aquilo que a gente tem De conteúdo Porque é uma realidade Tão diferente Tão diferente Que a gente não tem Nem linguagem Para poder falar Né Não temos nem linguagem De como é Porque é algo Totalmente diferente E eu acredito Exatamente dessa forma Né Não é a nossa organização Ah Mas que organização Também não sei Né Como diz o ditado Né Ninguém voltou ali Para contar Né Nós temos ali A revelação Daquilo que Temos na Bíblia Né Experiências de grandes santos Mas É Uma forma Para dizer Como que Né Mas não importa A gente vai Vai experienciar isso Né Busquemos o céu Busquemos fazer a vontade De Deus Para poder estar no céu Né Então vamos rezar juntos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Maravilhas de Deus em Minha Vida Hoje quem vai contar A sua história É a Michele Inês Olá Padre Túlio Bom dia Sou Michele Inês Sou de Barretos E na verdade gostaria de relatar Muitas Maravilhas de Deus em Minha Vida Mas vou citar apenas duas A primeira aconteceu há 20 anos atrás Quando fui acometida por uma síndrome do pânico Onde fiquei muito debilitada Na época com meus filhos pequenos Um de dois anos e uma de seis anos Quando meu marido saia para trabalhar Eu não conseguia fazer comida Não me alimentava E tinha tanto medo de ficar sozinha Que me agarrava com as crianças Como se eles fossem uns gigantes E eu uma formiguinha Foi quando me apresentaram O grupo de oração Da paróquia Santa Ana e São Joaquim No momento em que a pregadora Clamava a presença do Espírito Santo Para minha surpresa Ela proclamou a minha cura Falava e descrevia toda a situação em que eu vivia Pedia para que a pessoa levantasse a mão E se apropriasse da graça Eu resistia muito Mas tal foi a insistência Que criei coragem de me apresentar A partir daquele momento Só fui melhorando dia após dia Na semana seguinte Novamente a minha cura foi proclamada E fiquei até intrigada Que questionei a pregadora Por que comigo? E olha a resposta O Espírito Santo faz um tratamento de cura Em sua vida O Espírito Santo está fazendo um tratamento de cura Em sua vida Eu abracei essa graça E hoje sou completamente curada Nunca mais tive pânico E quando o medo me abate Eu fixo meu olhar em Nossa Senhora Pedindo para que ela cuide de mim E me sinto curada pela unção do Espírito Santo A segunda maravilha também aconteceu no grupo de oração Trabalhei o dia todo com muita dor Pois eu tinha um cício no ovário Fui aconselhada pela minha sogra De ir no grupo de oração Mas como eu estava com dores Pensei em no ir Porém fui mesmo assim Pois se tinha conseguido trabalhar com dores Também conseguiria rezar com dores O pregador pediu para que Fôssemos em frente ao altar E que ficássemos de mãos dadas Ele começou a proclamar o Espírito Santo E dizia que tinha uma pessoa Que tinha dores no ovário Que estava sendo curada Neste momento eu simplesmente soltei as mãos E sentei no banco E chorando agradecia a Deus pela minha cura No dia seguinte eu não tinha mais dores Para a honra e glória do Senhor Na verdade teria muitas outras maravilhas de Deus em minha vida Mas vou me prender somente a essas Michelle Então Michelle Inês Que alegria poder Contar A maravilha que Deus fez em sua vida E ao mesmo tempo que alegria poder assim Falar dessa Dessa doença Que é muito comum E as pessoas às vezes não conseguem entender Que é a síndrome do pânico Nós temos um número cada vez mais maior De depressão De síndrome do pânico E poder contar aqui Exatamente como você se sentia Porque é exatamente isso que a pessoa tem Ela se sente uma formiguinha Diante do mundo Diante dos problemas Ao ponto de você ter as crianças Como sua proteção E que bom que você foi curada Eu gosto muito Eu acho muito bonito Os grupos de oração São momentos de Intensa oração Da busca Da presença do Espírito Santo Então Foi muito bom poder contar Essa Esse teu testemunho E quem nos acompanha Que também passa por esses problemas emocionais É lógico É muito importante Buscar o tratamento Psiquiátrico Mas Também se faz muito importante Esse tratamento espiritual Essa busca Em Deus A busca da cura A busca da força Em Deus Então Um beijo grande pra você Viu Michele Que Deus abençoe a todos Viu Michele Que Deus abençoe a todos